Pessoal do canal do avião, estamos aqui registrando mais um pouso aqui para vocês, os aeroportos trocavam, muito forte, com certeza dificultando o trabalho dos pilotos. Acho que vai decolar novamente, não, não vai não, beleza pessoal, então eu fico por aqui, abraço, até a próxima, valeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.